Música Vamos mudar agora com o cenário? A ideia é praticamente a mesma, só que tem um pequeno detalhe. O 2 é para fora, entendeu? Então olha para mim, olha aqui para a minha mão. Vou tentar fazer um pouquinho mais alto aqui. A minha mão, fiz o elevar e 1. Você viu para onde minha mão foi? Para onde que era o 2 do 4. E agora faz 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entenderam? Um pouquinho mais menos. Nesse andamento aqui. Olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso é uma valsa, né gente? Internável, porque a característica da valsa é ser internável. 1, 2. Olha o pulso interno, hein galera? Não pode perder não. Vamos aqui, olha. Baixo, fora, para cima. 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 Beleza? Aprendemos o quaternário e aprendemos o ternário Vai lá pra mim o quaternário Na época do quaternário todo mundo eu conto 4 em branco 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O quaternário é pra dentro, pra fora, pra cima Isso aí, beleza Agora eu vou contar 4, continua regendo Eu vou contar 4 e a gente vai mudar pro ternário Pode ser? Difícil não, né? Presta atenção, eu vou contar 4 agora 1, 2, 3, o quaternário 1, 2, 3 1, pra fora, pra cima 1, pra fora, pra cima 1, 2, 3 Isso aí 1, 2, 3 1, 2, 3 Isso aí, muito bom, muito bom É isso E o binário? O binário é simples O binário, também o levário do binário pra aqui fora Você vai fazer isso aqui, ó 1, 2 1 Sabe aquele V de visto ao contrário? Sabe? Como se você fizesse aqui, ó 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Agora é o seguinte Vamos pra parte que agora é mais difícil Porque essa é mole, né? Mamão com açúcar Agora é o seguinte O maestro, ele não marca só o tempo Qual que é a função dele? Também dá as entradas Porque tem muito músico doido, não tem? Não entra na hora que tem que entrar E qual que é a função do cara? Dá a entrada Aí agora a gente vai fazer o quê? Mão esquerda Então a gente vai fazer um trabalho com o quaternário A gente vai fazer Sempre vai dar a entrada Em um tempo que eu vou dizer pra vocês Vamos começar dando a entrada no primeiro Vai ser assim, ó 1, 2 3 4 5 6 8 9 9 10 10 11 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 19 20 21 22 22 23 22 23 23 24 23 23 24 25 25 26 25 26 26 26 26 27 27 28 29 30 29 30 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 31 33 32 33 33 33 35 1, 2, 3 Vamos lá gente, a gente só está no 1 ainda Então é mais fácil A gente vai no 2, no 3, no 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Mesma nova da entrada 4, 2, 3 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 8, 8 E é o seguinte, a gente vai mudar Ao invés de ter a entrada no 1, a gente vai ter a entrada no 2 Entenderam ou não? Vai ser assim, 1, 2, 3 4, 1, 2 3, 4 1, 2 Entenderam? Então vamos lá, gestos de preparação Bota a mão aqui para começar a região 3 em brancos meus E a gente vai dar a entrada no 2 Para o meu risaco 1, 2, 3, 4 O próximo está valendo a entrada no 2 1, 2 Talvez ajude você a falar 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 1 Continua Vamos dar a entrada no 3 agora 1, 2 1, 2 1, 2 Agora vamos dar a entrada no 4 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4